Olá, meus náticos! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre suprimentos e sobre suprimentos da ProHol. Vocês sabem aqui que chegou recebidos da ProHol aqui pra Lili, tá? Que foi essa linha de suprimentos que é lançamento deles, tá bom? E a gente vai falar hoje sobre o Foice Hair, que pra vocês que ficam aí doidas pra saber como é que faz o cabelo crescer, como é que deixa o cabelo saudável, esse suprimento aqui vai ajudar seu cabelo crescer saudável, seu cabelo ficar mais forte, porque ele também ainda serve para pele e unhas totalmente completo, que é o Foice Hair, tá? Mas antes disso, já se inscreveu no canal? Já ativou essa sineta? Ativa essa sineta, minha filha, para o YouTube saber e lhe avisar que eu estou na área, né? Então ative a sineta. Quer saber o que eu faço na minha vida, pessoal? Aqui está meu Insta, tá? Lili.bonita, lá tudo em primeira mão antes de vir aqui pro canal. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o suprimento Foice Hair, tá? Eu cortei o meu cabelo, claro, né? Como vocês estão vendo aqui, cortei o cabelo. Mas antes de cortar, eu já tinha começado a tomar aí o suprimento. E ele, assim, ele vem 60 cápsulas e você tem que tomar duas por dia, certo? Só que aí eu dei uma parada, ou quem me acompanha sabe que minha filha sofreu um acidente, e eu dei uma parada porque eu estava na correria e eu esquecia sempre de tomar. Quando foi agora, eu voltei a tomar novamente o suprimento da Foice Hair. E eu vi, eu via, já tinha começado a ver a diferença. O cabelo ficou mais forte, mais resistente. Minhas unhas, que estavam quebrando direto, pararam mais de quebrar. Você sente também diferença na pele, né? Então é sensacional. Vai ter cabelo no meu... É sensacional, né? Eu estava sentindo meu cabelo muito fraco, muito fino. Qualquer coisa estava quebrando. E depois que eu comecei a tomar o Foice Hair, eu percebi que melhorou bastante. Olha o tamanho do meu cabelo como tá. Né? Então ele vai ajudar aí no crescimento dos fios também. Gente, o Foice Hair, ele é um suprimento alimentar em cápsulas. Como eu falei, ele contém 60 cápsulas. E você toma duas por dia. Como é que eu tomo? Eu tomo uma de manhã. O ideal é você tomar depois das refeições. Eu não costumo tomar remédio de barriga vazia. Eu prefiro tomar meu café de manhã e depois tomar o remédio. Certo? E você tem que tomar dois por dia. Você pode tomar dois comprimidos de manhã. Ou fazer como eu faço. Eu tomo um comprimido de manhã depois do café. E de tarde eu tomo outro. Só que o de de tarde eu sempre acabo esquecendo. Mas não tem problema nenhum. E quando eu me lembro, eu vou lá e tomo. Certo? Bom, ele é o comprimido capsulado. Ele não... Você não sente o gosto do remédio. É assim, desse tamanhozinho, assim. Tá bom? E você ingere com água. Claro, né? Óbvio, né? Ou tem gente que é maluco e engole seco. Né? E tá... Olha, já tá... Já no final já tá acabando. Porque agora eu comecei a tomar ele certinho. Ele contém vários nutrientes, proteínas. Tá bom? Ele contém cobre, clomo, ferro, magnês, silênio, zico, tiamina, riboflavina, miacina, ácido pantênico, vitamina A, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E e biotina. Ele fala aqui também que ele é zero calorias e zero açúcar. Ele é pra cabelo, pele e unhas. Ele auxilia na pigmentação do cabelo e da pele. Auxilia na manutenção do cabelo, pele e unhas. E auxilia no metabolismo energético, tá? A biotina, o silênio e o zinco auxilia na manutenção do cabelo, pele e das unhas. A vitamina B6, zinco, silênio auxilia no funcionamento do sistema imune. O zinco, ele é um antioxidante que auxilia na proteção dos danos causados pelos radicais cilídeos. Ele dá energia, metabolismo, a vitamina B6 e a biotina. Auxilia aí no metabolismo e energia. Aonde é que vocês encontram esses suprimentos? No site da ProRol, que é esse aqui pra vocês, tá? Só vende pelo site da ProRol ou por representantes, certo? Gente, eu ganhei da empresa. A empresa sempre tá mandando lançamento pra mim. Quando eles têm lançamento, eles sempre mandam. E eu quis trazer logo a resenha do Foice Hair. Eu quero dizer a vocês que, ah, Lili, seu cabelo cresceu. Quando eu comecei a tomar, como eu falei a vocês, eu tava com o cabelo grande. E eu percebi que o cabelo ficou mais forte, como eu falei. Diminuiu bastante a queda. As minhas unhas fortaleceram. E meu sistema imunológico tá sendo tratado. Tô com mais energia, tô com mais disposição. Depois eu comecei a tomar esse suprimento. É sensacional. Lembrando que é medicamento, tá? Então, tomem com moderação, certo? Além do Foice Hair, eu já comecei com o colágeno. O colágeno, ele tem 120 cápsulas. Em breve, eu vou fazer a resenha dele pra vocês. Ele é igual ao Foice. Tão vendo? E eu já comecei a tomar junto com o Foice. Porque o meu Foice Hair já está acabando. E eu comecei a tomar o colágeno, tá? Então, essa aqui é a resenha pra vocês. Do Foice Hair, tá? Suprimentos aí da ProHall. Que é sensacional. Você já vê logo a diferença quando você começa a tomar ele. Logo em 15 dias, você já começa a ver a diferença no cabelo, né? Na unha. Pra quem tem unhas fracas, e minha unha tava partindo muito. Eu percebi bastante que ela diminuiu mais, né? Tá mais forte, tá mais resistente. Tá aqui, diquinha pra vocês. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Dê like aí. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!